A gente vai falar do contrato aqui, assinar o contrato. A Débora está representando o escritório do Rubens Naves, que é o nosso parceiro, há três anos já. Vai passar, tem algumas coisas que a gente já passou, mas ela vai passar, enfim, um pouco das cláusulas do contrato e para a gente tirar alguma dúvida. Vanessa quer tirar fotinho de cada um assinando. Tá bom. Certo. Bom, gente, quase boa noite a todos aqui. Primeiro, parabéns a todos. Esse é o terceiro ano que o escritório participa, a gente que fez o edital, o contrato. É um projeto que a gente adora, a gente está desde o início. E, na verdade, o contrato é bem simples, são só seis páginas, se eu não me engano, e a ideia é aqui passar alguns pontos. Eu acho que ele é quase autoexplicativo. Então, vou passar os pontos mais importantes. E aí, se alguém tiver dúvida, eu vou deixar o meu contato aqui também. A Dani pode passar para vocês. Qualquer dúvida, pode me passar um e-mail, enfim. Então, acho que a primeira premissa desse contrato é que ele integra o edital. Então, a partir do momento que vocês aceitaram, optaram por participar do concurso, todas as obrigações contidas no contrato, elas implicitamente foram aceitas. Então, aqui a gente está só passando os pontos. Então, entre as obrigações da produtora é produzir, com um valor que vocês estimaram no orçamento, a obra dentro daquelas características que estavam no edital. Então, 26 minutos, a gente está até passando ali a... Pontuou, 26 minutos. Em HD, observar a questão da faixa etária, que deve ser livre, de acordo com o Ministério da Justiça. Pode passar. No transcorrer da produção do documentário, viabilizar o acompanhamento do IPR. Vocês vão ter... A todo momento, eu não sei se teve alguém aqui que já fez o documentário, acho que sim. Então, vocês, em todo momento, estão tendo um diálogo com o pessoal do IPR. Então, enviando relatórios, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Promover a regularização do material do documento. A gente tem ali estipulado no contrato um prazo de cinco dias, que é flexível. Mas, enfim, a gente até coloca um prazo razoável. Então, apresentou um produto, um relatório, que por algum motivo não teve uma adequação, que foi apontada pela Paula, pela Vanessa. Regularizar isso dentro de cinco dias. Participar das entrevistas, divulgação. Em todas as peças gráficas, colocar os créditos... Nas peças gráficas e nos créditos, colocaram os nomes, as lugarmarcas, os patrocinadores, que é a Petrobras, a Secretaria da Cultura, a ESPN, o IPR e a E-Brasil. Então, isso está entre as obrigações de vocês observarem isso. E a questão dos marcos, que eu soube que a Paula e a Vanessa já falaram um pouco sobre isso hoje. Do relatório já colocaram. Então, vocês têm, em cada marco, a entrega de um relatório. E é importante, esses marcos são importantes porque eles vão pautando tanto o repasse do recurso pelo IPR, mas também um controle de como está sendo desenvolvido o documentário. A gente vai falar um pouco adiante sobre as hipóteses de rescisão. Então, o descumprimento de um desses prazos intermediários, ele pode ensejar a rescisão do contrato. Ou seja, aquilo que a Vanessa falou antes, lembra de... Vocês vão enviar e tal, o relatório, assim, dentro de cinco dias, se vocês não enviarem, é uma das cláusulas que a gente pode... Que pode acontecer, não entregou o relatório e tal. Então, a gente tem cinco dias. Lógico que é um pouco flexível, mas se passar mais tempo disso, não dá para... É uma das hipóteses de rescisão. Então, sendo entregue o relatório e sendo constatada alguma inadequação, ainda tem uma margem de prazo para adequar, mas, se persistir essa questão, pode ser rescindido o contrato. Então, é importante observar esses marcos que já estão na primeira página do contrato. Vocês devem ter visto na minuta, mas é a primeira parte. Aqui a gente continua. Uma questão importante é que o cumprimento dessas obrigações em cada marco, em prazo inferior ao que está estipulado, não implica no adiantamento do repasse do recurso, porque o IPR também está recebendo isso paulatinamente. Então, vocês aí podem ter um controle de apresentar os relatórios antes do período, mas isso não implica no repasse, na entrega do produto, no marco mesmo. Aí, entre também a gente tem no contrato, além das obrigações das produtoras, quais são os direitos das produtoras? Então, receber o valor que vocês estimaram para produzir a obra, utilizar o acervo da ESPN em condições especiais. Aí, acho que vocês vão ter, vocês vão passar para eles em quais condições? A gente já passou no manual. Já falaram sobre isso? Isso. E da Cinemateca, que a gente já falou que ela está no momento X, então, a gente vai passar depois. A princípio é parceira. Mas não tem. A gente está listando os direitos que foram assegurados a vocês. e ter a exibição do documentário na ESPN, como foi dito no edital, em televisões públicas, educativas, e exibir o documentário em amostras ou em festivais. Vocês são titulares. As produtoras também têm direito, caso futuramente, não sei, daqui a um ano, queira retomar esse tema do documentário e talvez se transformar em longa, metragem ou algum outro tipo de... Isso pode também usar parte do material produzido para esse edital, não sei, para continuidade ao projeto, não sei. Por enquanto, a gente não pensou nisso. Quando vier o caso, a gente pensa, mas até agora não. Está pensado para esse acervo todo até 2016, desse formato. Aí, se vier depois uma questão de longa e tal, e depois é a conversar mesmo. Bom, além das obrigações, então, das produtoras de direitos, as obrigações do próprio IPR, que é também observar esse cronograma, efetuar o repasso para vocês dentro desse período. E aqui a gente coloca, ressalta essa questão que é importante, que além da entrega dos relatórios, o IPR também depende do recebimento da verba, tanto pela Petrobras, enfim, então, não há só condicionado a entrega dos relatórios, ou seja, a princípio, os marcos serão observados, mas depende também da entrega do repasso dessa verba. Na verdade, nas duas últimas parcelas. E promover a divulgação do documentário junto à ESPN, nos diversos canais. Aí, a última parte aqui, que é uma das partes mais importantes, a hipótese de rescisão, como a gente já tinha adiantado. Então, na hipótese de falência, ou de recuperação judicial da produtora, no descumprimento do prazo para regularização, aquele prazo de cinco dias que a gente disse, ou no descumprimento dos prazos intermediários, que são dos marcos ali, dos meses. Além disso, uma das obrigações, a principal que vocês tiveram, foi concluir esse documentário em seis meses. Então, passados esses seis meses, sem entrega do documentário, também seja a rescisão do contrato, sendo que, em todas essas hipóteses, vocês devem devolver tudo o que foi recebido no prazo máximo de dez dias. A condição do recebimento dessa quantia é a realização da obra. Então, se tiver algum problema, a gente seja a devolução. Como disse assim, o contrato é autoexplicativo, é uma matéria chata. Depois, ainda mais o Juca Kifuri, aqui contando um monte de história legal. Tem que falar isso. A advogada tem que fazer essa parte. E todo mundo quer assinar e ir embora. Enfim, a gente só passou. Mas ele é fácil. Acho que vocês dando uma lida, vai estar tudo o que eu disse aqui. E qualquer dúvida, a Vanessa, a Paula e a Daniela, tenham meu contato. Acho que não tem. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Vamos assinar? Alguma dúvida? Chega, né? É, porque a única... Vocês já tinham, não sei se todo mundo, mas se os produtores, vocês já tinham isso no site, que era a minuta do contrato, desde que a gente lançou o edital, que a gente já coloca para conhecimento, para não ter quais quais. Senão, imagina falar com a advogada e cada produtora. Aí eu infartava. Nunca mais captar recurso. Eu vou passar o contrato. E quem veio representando, não esquece de me dar procuração. Por favor. Quer chamar um por vez? Quer chamar um por vez? Obrigada, Débora. Qualquer coisa, a gente vai falando. Agora está à disposição. Quase 9 mil pessoas. Se não tem na cláusula, não curtiu no Facebook, devolve todo o recorte. Não vou falar nada. Vocês podem olhar o site do Relacionais, o Facebook do Relacionais, da ancestralidade africana, da memória do esporte. Bom, os representantes que estão assinando, é com vocês que a gente vai falar se algo der algum problema, está bom? Só para ficar bem claro, não é, Débora? Gente, rubrique em todas as páginas. Não tem que rubricar, Paula? Vocês viram que estão recebendo junto com essa página o cronograma de desembolso, de cada um conforme o seu orçamento. O que é isso? Obrigada. Não dá, corta. Não tem jeito. Gente, quem já fez a ficha de avaliação, já entregou? Se vocês puderem ir passando para a gente. Quem fez a ficha de avaliação, pode ir passando para cá, a gente vai recebendo. Ajuda, pega aquela lá para mim. Oi? Boa pergunta, não sei, mas deve estar ali fora. Ah, está. Ótimo. Sil, Silvana, está por aí? Não. Espera aí, ele quer falar com você ali. Não, ele que falou. Não, mas quem que está a ver? Gente, quem veio de outro estado, já entregaram seus cartões de embarque? Está, agora está tudo certo. Agora a TV Cultura está na pessoa, vai juntar para a TV Brasil, não porque eles estavam querendo contrato na mão, né? A TV Cultura agora se juntou com a TV Brasil e aí vão pagando todos os direitos. A gente tinha esquecido que tinha só a última conversa com vocês, mas é rapidinho. É bom porque aí passa o horário de tráfico, o São Paulo está muito violento, o trânsito. Então, vamos aí. Começamos agora. Então, as avaliações, todo mundo já fez, quem não fez vai passando para a gente e que vai mandando uma... Paula, está pegando as cópias? Tá. A testemunha precisa fabricar também? Não, não sei. Não, não. Não, não. Você é advogado? Tem pergunta aqui a respeito do 5.3. Espera aí, gente, há uma dúvida aqui. A licença da obra da Otábia. 5.3. O item B é território ilimitado, a saber, Brasil e o exterior. Você tinha falado que era só Brasil, não é? Então, eu estou falando Brasil porque no último contato que a gente teve com a Otábia, ele tinha falado que ilimitado era mais caro. É lógico que a gente quer que seja ilimitado, mas, se ele falar que é Brasil, não vai ter jeito. Então, se a gente colocar Brasil, isso não vai ter feito contrário. Não, não, não. Foi o que a gente gostaria que fosse, mas ficou que... Primeiro falou, ah, não, depois corre, não, é super caro. Então, mas a gente ainda vai tentar. Gente, para quem já assinou... Esqueço o nome de todo mundo, gente. É muita gente. Só uma rodada aqui com vocês, para a gente terminar. Porque já entregou a via e agora a gente vai entrar nesses procedimentos. A gente não vai se ver mais todo mundo, agora a gente só vai se ver no lançamento. Graças a Deus. Então, na verdade, mas a gente vai estar...